Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando o Lofax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Minecraft Ultimato, exatamente onde hoje finalmente vamos construir uma bateria de verdade, porque essa bateria que eu tenho aqui, ela é pequena, e ela é temporária só pra essas máquinas internas aqui, da minha sala de máquinas aqui da base da lua. Porém, nosso gerador ali está gerando mais do que essa bateria tem capacidade, eu quero começar a armazenar essa energia de forma que a gente possa usá-la depois, mesmo porque eu estou com ideias de usar queries pra fazer mineração, e essas queries vão usar muita energia, se eu tiver alguma coisa acumulada já ajuda. E o que eu vou fazer pra isso? Vamos fazer a bateria mais bonita do Minecraft, que é a bateria do Draconic, exatamente. Não vai ser a maior de todas ainda, porque eu não tenho recurso, mas vamos começar pequeno, vamos começar com a bateria tier 4, que ela consegue armazenar uma quantidade boa de energia, e ela já é bem bonita. Entendeu? Mas antes de começar aqui, vamos explicar o que aconteceu. Como eu disse a vocês no vídeo de ontem, rolou uma live ontem, inclusive, e vai rolar live de novo hoje, então fica ligado, 5 da tarde vai rolar livezinha. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas a gente começa jogando Ultimato, depois a gente cola pro Cyberpunk, mas vai rolar live. 5 da tarde, link aí na descrição. Mas na live, eu fiz o seguinte, eu migrei todos os itens do sistema lá da Terra pra cá. Como que você fez isso, Nofax? Basicamente, eu estou usando Ender Chest. Pra quem não sabe o que é um Ender Chest, um Ender Chest é um baúzinho, que ele é interligado entre eles, tá vendo? Só abrir aqui, abre lá. Se eu jogar alguma coisa aqui, eu vou jogar pra lá, e ela é puxada direto pro sistema aqui, ó. Então, aquela plaquinha que eu joguei do Draconic, tá aqui. Tá vendo? Bonitinho. Como que puxa pro sistema, Nofax? Aqui embaixo, galera, eu tenho um MN Port Bus, que tá ligado direto no meu Ender Chest. Isso aqui é um setup muito comum que eu uso, porque eu começo a distribuir Ender Chest por tudo quanto é lugar, e fica fácil de eu jogar os itens. Inclusive, eu tenho também aqui uma bolsinha que chama Ender Palt, que também está conectada na Ender Chest. Então, se eu estiver em qualquer lugar, qualquer dimensão, e quiser jogar as coisas pra dentro do meu sistema, simplesmente eu abro ela, jogo aqui, isso vai ser automaticamente lançado pro interior do meu sistema. Isso me ajuda muito pra aliviar o meu inventário. É um negócio que eu uso em quase todos os meus mundos, eu criei esse setup lá no Nofax Land 4, eu acho. E eu uso até hoje, hein. Além de ter transferido os itens e feito mais HDs, eu refiz algumas máquinas aqui. Então, a gente refez aqui as máquinas do Ender R.O., o Infuser também, eu tenho o Metalurgic Infuser também aqui do mecanismo, porque eu pretendo mexer com o mecanismo em breve. E essas máquinas aqui, por incrível que pareça, eu setei também uma farmzinha automática, uma fábrica automática. Sabe aquilo que eu fazia lá na fornalha do Tinker? Sim, então, tá sendo feito agora nesse Pulverizer junto aqui com a Redstone Furnace. E da mesma forma que o Ender Chess, isso aqui também tá ligado no sistema. Tô lançando os itens aqui, os Ords que eu quero duplicar, pelo sistema aqui. E eles tão saindo por esse Ender Conduit, entrando naquele Ender Chess lá. E do Ender Chess vai pro sistema. Então tá tudo interligado, tudo automático. Tanto que eu liguei também, eu fiz mais um, né, Void Miner, e interliguei os Void Miners pelo Ender Chess também. Tá vendo que bonitinho? É bonito ou não tá? Tá horroroso, na verdade. Mas aqui é tudo temporário, tá? Então tá ligado um no outro, os dois tão minerando e eu tô procurando com muita vontade o Heródion. A gente só tem 9 por enquanto. Tá bem lento isso aqui. Mas beleza, meu sistema tá funcionando. Então a partir de hoje, acredito que a gente está independente da base Nova World. A gente pode fazer as coisas direto na Lua. E a ideia é cada vez mais passar tempo aqui na Lua e trabalhando aqui pra ficar bonitinho. Mas vamos lá. Ah, o que você vai fazer hoje então, Naufax? A gente vai fazer a bateria do Draconic. Pra quem não conhece o Draconic, é um mod, é um dos que eu mais gosto também. É um modzinho que ele traz armaduras, algumas soluções de energia, alguns crafts diferentes. Um boss dos mais fortes que eu já vi no Minecraft. Você já deve ter visto essa armadura aqui. Só um exemplo do que ele tem. Ah, você vai mexer com a armadura hoje? Não, por enquanto não. A gente vai fazer o quê? Só a bateria por enquanto. A bateria é esse cara aqui, ó. Esse Energy System. Como que ele funciona? A bateria é desse jeito mesmo. Ela é bem bonita. E ela tem vários níveis. A gente vai de nível Tier 1 até o nível Tier 8. O Tier 8 é a bateria infinita, praticamente. É quase impossível lotar ela. Até o Tier 7 até que é tranquilo. A gente vai trabalhar com o Tier 4. Por quê? Ele não usa muito recurso. A gente usa 54 Draconic, um bloco, um Energy Core, quatro Energy Core Stabilizer e 26 blocos de Redstone. O que eu vou fazer primeiro? Vamos checar se a gente tem 26 blocos de Redstone, que é o que mais me preocupa. Eu tenho 1.006 Redstone aqui. Isso aqui dá pra fazer 26 blocos? Eu acho que dá com tranquilidade. 26 blocos eu usei aqui. 300 mais ou menos. Então a gente já tem o nosso core da bateria pronto. Ah, e Draconium no fax. Na verdade, eu tenho o Draconium aqui. Draconium é esse hora aqui, pra quem não conhece. Você encontra ele normalmente o The End. Aí ele vai ter a pedra do The End, não essa pedra normal aqui. Porém, nesse modpack aqui é possível encontrar muito Draconium numa dimensão chamada Deep Dark. Então se você procurar aqui Deep Dark, você vai achar o portal pro Deep Dark, que é uma dimensão do Extra Utilites. Pra fazer ele é só pedra. É que são as pedras comprimidas. Que nem a gente fez no vídeo de ontem pra trollar Cherry. Só que são as pedras Double Compressed e Triple Compressed. Porém, nessa brincadeira aqui vai umas duas mil cobblestone. Então já se prepara pra fazer esse portal. Eu já dei esse portal, fiz ele algum tempo atrás. Eu fiz em live. E a gente vai utilizar ele hoje. Eu vou mostrar pra vocês o Deep Dark agora. Onde é que tá o portal? Tá aqui, ó. Tá aqui o meu portal pro Deep Dark. Pra gente entrar é só ficar em cima. Ele vai ficar rodando esse negócio aí. Aí daqui a pouco a gente vai teleportar. Beleza, tamo aqui. A gente chegou aqui no Deep Dark. Você vai ver. Você sempre vai spawnar numa região cheia de pedra, assim. Você vai imaginar que o mundo é inteiro pedra. Na verdade, não. Mas tem algumas particularidades desse mundo que são muito interessantes. Primeiro, se você olhar o Y, que tá ali embaixo do meu mapa. A gente tá em 178 de altura. A gente sempre nasce... O Deep Dark é uma dimensão igual ao Nether. É uma dimensão de caverna. Ou seja, ela tem topo e base. E a gente sempre nasce perto do topo. Então pra você achar a dimensão especificamente, você vai ter que cavar pra baixo. E outra coisa que é importante você saber antes de você começar a andar. Não sei se vocês estão vendo. Tem um monte de tocha aqui. Eu sei. A gente tá num lugar muito bem iluminado. O Deep Dark, ele vai começar a te dar dano se você tiver lugar sem iluminação. Então lembra disso. E lembra sempre de levar tocha na mão. Porque se você começar a tomar dano, você vai morrer e pra recuperar as coisas vai dar trabalho. Eu já cavei pra baixo aqui. Eu cavei meio em forma de escada. Depois eu fiquei de saco cheio, cavei pra baixo. Depois eu comecei a voltar que eu achei que tava bugado e cavei mais pra baixo. Aí eu cheguei aqui. Que a gente tá perto de um Creeper. Outra coisa importante pra você saber sobre o Deep Dark. Todos os mobs aqui dentro, eles têm bem mais vida que no Overworld. Então... Sai de mim, demônio. É sempre bom você lembrar de... Ai! É sempre bom você lembrar disso. Eu vou matar esse ovo. Não quero saber desse ovo. Antes de vir pra cá. Porque os mobs, eles são mais fortes. É justamente pra deixar a dimensão mais forte. Mas qual que é a vantagem de vir pro Deep Dark? Normalmente o Deep Dark é uma ótima dimensão pra minerar. Porque tem muito mais minério que no Overworld. Inclusive, alguns minérios, dependendo do modpack. Dependendo de quem fez o modpack. De como ele editou o modpack. Só são encontrados no Deep Dark. Como é o caso aqui do Dracônio. Eu acredito que o Dracônio seja encontrado também no The End nesse modpack. Porém, eu não tenho certeza. Porque eu fui muito preocupado pro The End ainda. Eu não fiquei explorando lá, certo? Mas tamo aqui. Aqui eu já fiz um buraquinho. Fiz um buraco, cara. Eu comecei a cavar pra baixo. Porque onde eu encontro o Dracônio? Pra baixo. É tipo, pra alturas por volta de 15. Então eu fiz alguns buracos aqui. Olha aqui o que a gente acha. Já achamos aqui Dracônio. E, véio, eu vou falar um negócio pra vocês. Tem muito Dracônio. Não é pouco. É muito fácil achar Dracônio nesse modpack aqui. E tem muito Dracônio. É muito mais fácil que Redstone, por incrível que pareça. É muito, muito Dracônio. Então eu vou pegar um pouquinho aqui. Porque a gente vai precisar de alguns... A gente vai precisar de um total de 54 blocos de Dracônio. Lembrando que cada Dracônio desse, a gente pode... A gente vai fazer um Ingot. Eu acredito que vai ser um negócio bem tranquilo. Cara, é tanto Dracônio... Que eu consegui quebrar uma picareta, véio. Mesmo com o Steel Leaf aqui, eu consegui quebrar uma picareta. Sorte que eu sou um cara precavido e a gente sempre tem... Não tem. Tá no sistema. Ou seja, eu não sou um cara precavido. Vão ter que voltar pra casa pra arrumar a picareta. E mesmo assim, a gente vai dar uma checada aqui em quanto de Dracônio que a gente conseguiu. Eu minerei um pouco mais de 5 minutos. Foi coisa muito pouca, entendeu? Só que tem muito Dracônio. É muito Dracônio. A gente tá com 6 mil Dracônios aqui. Sem muito esforço. Vamos aproveitar pra arrumar a picareta. Ainda bem que eu tenho o Sharpen Kit de Cobalt aqui, ó. Ups! Resolvido. Pra eu usar isso aqui, eu disse que eu vou precisar de blocos de Dracônio. Se você quiser, tem MC. Se você estiver usando MC, tem MC. Isso aqui é muito bom até pra conseguir MC. Mas pra eu utilizar realmente, eu vou precisar jogar isso numa fornalha. E eu vou ter que transformar isso em Ingot. Cada pozinho de Dracônio vira um Ingot. Então a gente vai ter que fazer um total de 54 blocos de Dracônio aqui. Eu acredito que uns 400 ou 500 Dracônios é o suficiente. Eu vou deixar bastante aqui processando. Vou até pegar um Hopper. Deixar isso aqui em cima. E tranquilo. Já já tá pronto. Muito bom. Conseguimos aqui os blocos de Dracônio. Temos 60 blocos aqui. É mais do que o suficiente. Eu ainda tenho 400 e poucos Dracônios. É muito fácil formar Dracônio nesse modpack, mano. Que seja, isso é muito bom. Estamos aqui formando mais um pouquinho. E agora? Falta o quê? A gente falta dois... Ainda faltam dois componentes pra nossa bateria. Na verdade, mais de dois. A gente precisa de um Energy Core. Que é esse cara aqui. Pra isso a gente vai precisar de alguns Draconic Core. No total o que a gente precisa são 4 mais 2 aqui. E eu vou precisar de mais 4 desse Energy Core Stabilizer. Que cada um usa um desse e usa mais 4. Então são 6, 10 Draconic Core. Já vamos pegar o Draconic Core aqui e fazer 10 dele. Usa ouro, diamante e Dracônio. Então 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Ótimo. Beleza. A gente vai ter que fazer um Draconic Core. A gente vai ter que pegar uma Nether Star aqui. Coloca a Nether Star aqui. Belezinha. A gente vai fazer um Wimber... Wimbercorn. Ó, esses materiais. Eu vou dizer uma coisa pra vocês ainda. Eles são uma delicinha. E agora que a gente tá começando a mexer com Draconic. Talvez eu comece fazendo upgrades nas minhas ferramentas e armaduras. Porque os upgrades de Draconic são absurdos. Ou partir direto pras ferramentas do Draconic mesmo. Que são muito roubadas. Mas deixa mais pra frente, né? Peguei esse cara aqui. E pra essa bateria de Air 4, a gente vai ter que fazer o Energy Core. Todas as baterias tem. Ah, faltou os dois Wimber Redstone Core aqui. Um, dois. Eu vou ter que fazer mais blocos de Redstone depois. Mas não tem problema. Ó, um desse que a gente precisa. E quatro desse cara aqui. Um, dois, três, quatro. Transformar esses quatro também. Esse aqui. As baterias maiores já usam outro tipo desse material. Usa muito mais desses e que é sempre um só. O problema é... Meus blocos de Redstone... Foi sim. Vou ter que fazer mais, então. Pronto. Temos 26 de novo. Belezinha. É o que a gente precisa. Onde que eu vou construir essa bateria? É, agora eu vou ter que pôr meu pijama, né, velho? Ô, pijama horroroso. Ô, pijama horroroso. Tem que trocar armadura porque a gente vai ter que ir lá fora. Onde você vai construir isso, Novakso? Então, eu não quero falar sobre isso, tá, pessoal? É só um escudo, tá? Pro meu negócio. Temporário, temporário. Mas vamos lá. Voltando pra falar da bateria. A ideia... Eu até vi algumas construções que me mandaram no Twitter. Que a galera tá fazendo base na lua e tal. Eu achei bacana. Eu pensei em fazer a bateria dessa região aqui, só aquela maior zona, ela pra fora da base. E um anel dando a volta. Isso lembra muito também minha construção lá do infinito, que era o Fusion Reactor. Na verdade, quem construiu pra mim foi o Trident na época. Mas eu vou tentar replicar alguma coisa. Porém, minhas habilidades de builder são um pouco restritas, digamos assim. Então, eu vou deixar pra construir isso num mundo de testes. E depois eu migro pra cá a construção. Eu sei que tem aquele mod dos esqueméticos, então eu acho que é uma boa. O grande problema sempre é pressurizar a base. Toda vez que a gente tá falando de base na lua, a gente tem que pressurizar e lembrar também que a gente tem que colocar proteção pelos asteroides. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso. A princípio, eu vou deixar a bateria do Draconic pra fora. Ah, mas e os meteoros no facso? Cara, o entorno da bateria, ele é de Dracônio. O Dracônio é muito forte também. Então, eu não acredito que o meteoros seja capaz de explodir o Dracônio. Então, essa não é uma preocupação. E se por acaso parar de funcionar, eu venho aqui e reparo ela. Vou colocar ela aqui mais ou menos. Eu vou falar um negócio pra vocês. Faz tanto tempo que eu não mexo com a bateria do Draconic que eu não lembro como é que faz. Mas eu lembro que isso aqui... Ela é pequena. Vamos colocar ela mais pra baixo, então. Deixa eu ver. Eu quero manter a altura aqui do negócio. Então, ela vai ficar... Ela vai... É isso mesmo. Eu vou colocar aqui mais ou menos esse negócio. Cheer up. Cheer up, cheer up. Beleza. Eu não lembro como é que eu faço pra aparecer. Building Guide. Ah, tá aí ali que eu preciso. Que bonitinho. Então, a bateria vai ficar nessa altura assim. Em volta dela, a gente vai ter que colocar o Score Stabilizer. Eu já vou deixar no jeito o Score Stabilizer. Eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco de cada lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Esse tem que ficar no meio, tá? Senão não funciona. Na real, que eu nem lembro como que a gente linka a bateria depois. Mas o importante é... Vamos construir isso primeiro, depois a gente pensa no resto. Beleza. Como que a gente faz isso? Agora que a gente tem o Core aqui, é só colocar as coisas em volta. Na verdade, é fazer um blocão de redstone e colocar a dracona em volta. É bem simples, velho. Não é muito difícil, não. Beleza. Fizemos um blocão de redstone. Agora os dracona em volta. Essa bateriazinha, a primeira, é muito simples. Só que ela é boa, cara. Ela é... Eu não lembro quanto de tamanho que ela tem, porque no livro não tem mais. Mas vamos fazer ela, a gente descobre. Mesmo porque eu vou dar upgrade depois. Então eu não tô muito preocupado. Beleza, beleza. Agora eu não lembro o que eu tenho que fazer, mas acho que eu tenho que dar um activate aqui. Ah, moleque! Coisa bonita. Coisa bonita. E a gente tem um total aqui de 9.88 giga RF pra armazenar. É bastante coisa. É bastante coisa. E a taxa de diferença dela é basicamente infinita. Então é bastante coisa, só que como eu disse, ela é pequenininha. Eu vou manter aqui, depois, a bateria. A bateria... Eu vou moldar a minha base depois numa bateria tier 8, que é a maior zona. Então ela vai ser bem maior que isso. E a base vai ser bem maior. Inclusive, eu acho que parte da bateria vai entrar no chão. Então a gente vai ter que fazer uma cratera pra absorver essa bateria. Com a ajuda de um builder, né, galera? Com a ajuda de um builder. Não builder, pessoa, builder. Builder, máquina mesmo. Tô falando porque o builder faz esfera. Então, beleza. Deixa eu só quebrar isso aqui, porque eu não quero esse negócio horroroso. A gente vai fazer uma ponte pra lá depois. Só que eu já vou começar a construir mesmo com essa... Eu vou usar essa bateria como referência depois. A gente vai manter o meio da bateria aqui, se eu não tiver construído muito perto da minha base, num lugar que não vai dar certo. Mas a gente começa nisso depois. Ah, no fax, e agora? Como é que eu faço pra transferir energia? Então, na verdade, a gente tem uns pylons também, do próprio Draconic, que a gente consegue fazer isso. Eu vou falar que eu não lembro como é que funciona. Mas a gente vai descobrir. Ah, lembrei. Isso aqui é onde a gente transfere a bateria. Tá, eu vou colocar os pylons. Deixa eu pegar uns blocos aqui, da lua mesmo, pra gente fazer esse chão. Agora que o piso tá certinho aqui, vamos fazer dois pylons pra isso. Então, o pylon é esse cara aqui, Energy Pylon. Não é muito difícil de fazer. Eu vou ter que fazer mais dois Draconic Core. Vou precisar de Esmeralda e Diamante e Olho de Enderman. Olho de Ender, né? Ai, ofenda. Ah, eu só preciso de um. É o parzinho que já faz. Vou precisar de vidro também, porque a gente tem que colocar vidro em cima dele, senão não funciona. Agora eu fico a dúvida. Será que eu vou precisar fazer a chavinha do Draconic? Talvez eu precise fazer essa chave, mas eu vou tentar fazer uma Ranch Normal, que talvez a Ranch Normal funcione. Então, beleza. Como que isso aqui funciona? A gente vai colocar um de cada lado aqui. Um vai ser uma saída e o outro vai ser a entrada. Então, pra gente fazer isso aqui, se eu não me engano... Ah, ele funciona aqui. Não, eu não posso pegar. Ih, buguei o negócio. Peraí, quebra. Coloca de novo. Coloca... Ai, colocar o vidro de novo. Ai, caramba. Eu preciso fazer logo o controlinho, mano. Tem um controlinho brabo aqui do Applied. Eu vou ter que fazer ele. Mano, tem muita coisa pra fazer, velho. Tem muita coisa pra fazer. Esse conteúdo do Applied vai dar bastante trabalho. Mas vamos lá. Coloca de novo o vidro pra desbugar o negócio. Então, um vai ser a entrada e o outro vai ser a saída. Eu acredito que eu preciso do controlinho aqui, ou de uma Ranch, pra fazer essa troca. Ah, é aqui nele mesmo. Ó, então, pelo que eu tô vendo aqui, isso aqui é a entrada e isso aqui é a saída. Eu não lembro exatamente qual que é qual. Mas agora a ideia é conectar o meu gerador com isso aqui. E depois eu usar essa saída aqui pra conectar o resto das coisas. Aí a gente vai armazenar a bateria aqui dentro. Como é que você vai fazer isso? Então, finalmente, pessoal. A galera tá me pedindo muito. Ah, usa o Flux Network, não sei o quê. Eu uso esse mod faz algum tempo já, pessoal. Mas eu tenho uma preguiça de começar com ele. Mas dessa vez a gente vai começar. Vamos vir aqui em Flux Network. E vamos lá. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer pelo menos dois Flux Controllers, dois plugs e um point. Eu acredito que no primeiro momento. O grande problema é... Pra fazer isso, eu vou usar bastante Obsidian. Ah, nesse mod aqui é diferente, velho. Na versão mais nova, nas versões mais novas do Flux Network. Tem um processinho que você tem que pegar Bedrock... Tem que ter Bedrock e Obsidian em cima, jogar Redstone no meio, aí você prensa e faz essa Flux. Aqui não. Aqui a gente tem Block of Black Quartz. E Black Quartz a gente consegue fazendo... Pegando Black Quartz do Actual Addictions. Ah, beleza. Isso aqui eu acho que eu vou ter que dar uma roubada, porque eu não tenho tanta Black Quartz assim. Tenho pouquinho, velho. Tá, deixa eu processar isso aqui tudo. Falando nisso, dá pra duplicar o Black Quartz? Uh, dá pra gente duplicar no Pulverizer. Na Seguimildo, ah... Ah, dá mais ou menos. Dá mais ou menos. Vamos fazer isso aqui, direto pro Verizer aqui. Vamos jogar ele direto aqui, vamos dar uma acelerada nesse rolê aqui e dar um jeito nisso. Beleza, vamos fazer alguns desses Flux aqui. Então pegar o Black Quartz. Eu acredito que o Black Quartz eu vou ter que pegar um pouco de MC mesmo, cara. Enquanto a gente tem a mineradora, eu vou pegar um pouquinho do MC aí, se é que vocês me perdoam. Só pra gente garantir esse Flux Point aí, cara. Acho que 64 blocos dá bom, entendeu? Então... Vamos fazer um pouco de Flux. Acho que eu devo ter o suficiente de Flux por enquanto. A gente vai ter que fazer um pouco desse Flux Core aqui. Deixa eu ver. A gente vai precisar de quase... Dez blocos desse. Beleza, fiz 15 blocos só pra garantir. Vamos fazer dois desse Flux Controller. Eu sempre faço dois, galera, porque é um de entrada, um de saída. Onde que eu vou colocar isso? Eu vou deixar aqui, porque aqui vai ser meu controle de energia. Então a gente vai ter... Criar uma Network aqui. Caraca, olha os caras, mano. Cheio das Network da vida aí, velho. Deixa eu adicionar uma aqui. Nofaxo, NFX, Generation. Ah, vai ser amarelinha. Por favor, amarelinha. Ela vai ser equipitada. Eu vou criar outra que vai ser Nofaxo Energy, que essa é roxinha. Muito bom, muito bom. A gente vai deixar uma pra roxinha aqui e o outro pra Generation. Cada um vai controlar uma delas. Muito bom. E agora a gente vai ter que fazer os Points e os Plugs. Eu vou fazer dois Points e um Plug. Um, dois... Quer dizer, dois Plugs e um Point. Eu sempre confundo Plug e Point. Então não se assustem, pessoal. É uma coisa da minha cabeça aqui. Eu não consigo. Eu sempre confundo. Mas basicamente, o Plug insere energia na sua rede e o Point retira a energia da sua rede. No caso aqui, um dos Plugs que eu vou colocar vai ser aqui na energia. Por enquanto eu não vou tirar os cabos, tá? Mas depois a ideia é de eu ligar direto no ponto aqui. Como esse cabo aqui, ele passa, ele transfere... Isso aqui tá gerando 14 milhões, certo? Esse cabo aqui transfere 14 mil. Esse cabo aqui transfere 20 mil. Então não tem problema ligar isso no cabo. Tá tirado ele daqui? Vamos ligar em outro ponto aqui, melhorzinho. Vamos selecionar Network aqui. Deixa eu selecionar aqui no Fox Generator. Muito bom. E aí a gente vai ligar o outro, o Plug, aqui onde é a entrada de energia. Que se eu não me engano é aqui. Então a gente vai ligar aqui. No Fox Generator. Ah, mano! Ou seja, agora aquela energia tá transferindo pra cá. E aqui a gente vai começar a armazenar essa energia. E aqui eu já vou deixar um Plug pronto justamente com a outra Network. Que é a No Fox Energy. E aí eu vou poder retirar a energia dessa bateria. Então nesse momento a gente já tá começando a energizar aqui essa bateria. Em 6 horas ela vai energizar. Mas ela cai aqui e volta porque o que acontece? A gente tem que lembrar que a gente tá usando aqui dois Void Miner ligados nelas. Isso aqui tá minerando pra mim. Cada um usa mil. Tirando que eu tô armazenando energia, passando energia pra dentro ali da minha base. Mas tá tudo bonitinho agora. Tá tudo funcionando e a gente tem a bateria. Pessoal, eu não sei quanto tempo vai ficar de vídeo no final. Eu acho que vai ser um videozinho mais curto. Mas eu precisava fazer essa bateria. E eu acho que é uma coisa importante pra vocês verem. A galera gosta de bateria. Mas é isso. É o que eu falei. Essa bateria aqui é a bateria mais bonita do Minecraft na minha opinião. Eu gosto do Draconic no geral. Mas uma coisa que eu tenho um carinho especial são as baterias. São animais, velho. São animais. Elas são bonitas. Elas são eficientes. Elas são perfeitas, tá ligado? É muito louco. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de Minecraft Estimato. Se gostou, como sempre, se quer deixar o like, se não quiser compartilhar. Se inscreve no canal se você for inscrito. E é isso aí. Ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! Fui!